Está tão estítica ... Está atriz homens aí, filho, está atriz homens. br Eu, e não ache que eu não vou fazer a frente. Eu vou fazer a frente a frente a frente. Eu acho que ali não tem nada... E por isso que parece que o senhor não tem que fazer a frente. E nós temos que ir a frente. Vamos fazer o que vem? Vamos? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Eu sei que você conhece ou não se responde? Você não responde? Você não responde. Você não responde? Você não responde, mas não se responde. Você não responde? Per mundo atraso... Per mundo atraso, não há uma sacra duela. Não há uma renda de si, o filho. O que é isso? . . . . Isto é puxar na Austro-Hungarese, doce em automães. A gente não diz, não diz, não diz. A Austro-Hungarese, a gente não tem a ver de chifria. Bom, se as doutes, para o que você é hoje.